Tem um capítulo aqui que eu acho bem legal, que eu nem fiz nenhuma anotação Eu vou ler o capítulo em si pra vocês É rápido, é engraçado A Esther vai dizer que a mulher, pra poder falar Ela acaba, pra se auto-humilhar, né, pra manter a posição dela Ela vai usar códigos e ela fala assim Seria muito bom se os homens entendessem de fato o que as mulheres querem falar Quando elas dizem essas frases Lembrando que aqui ela tá falando pra uma gama de mulheres bem tranquilas, né No caso, não são mulheres pobres e tal São mulheres burguesas, um pouco mais intelectualizadas e tal O que ela tá falando para feministas sobre mulheres, né Então ela vai dizer assim Código, um homem tem que saber proteger-me A Esther vai dizer, o que isso quer dizer? Ele tem que me proteger de incômodos De que raios o homem teria que proteger a mulher? De guerras atômicas, ladrões e tal Não, ela só não quer ser incomodada Outro código Quero sentir-me segura junto de um homem Pelo amor de Deus, que ele não me venha com inconveniências por falta de dinheiro Outro código Tenho que poder levantar os olhos para um homem Aí qual que é a decifrada, né Pra que um homem me possa interessar Tem que ser mais inteligente Mais consciente das responsabilidades Mais corajoso, mais forte Mais aplicado do que eu Se não for assim, o que havia eu de fazer com ele? A cara da Ana, eu acho isso Da Ana Carolina Campagnolo Eu tô falando não que ela falaria isso, tá gente? Tô dizendo que ela acusaria uma mulher com esse tom Olha esse aqui Nada mais desejo que vê-lo feliz Quer dizer, farei meus maiores esforços Pra que ele não perceba que eu o exploro Passarei a viver só para minha família Quer dizer, ele que trabalha E eu não vou fazer mais nada Alô, papai Que essas frases são ditas pelas mulheres Diretamente ao homem Quando ele possa estar ouvido Quando estão entre si As mulheres falam dos homens Como se fala de um aparelho doméstico Ele funciona assim Funciona assado Tem essa vantagem Tem essa desvantagem Próximo Em defesa do homem A Esther vai fazer vários elogios Vai ter esses vários elogios aos homens E eu vou pedir licença Pra poder usar algumas palavras que ela usa Vocês vão entender Ela vai dizer o seguinte Pra um observador extraterrestre O homem seria o ser mais belo Mais admirável do planeta E ela vai falar isso porque Ele é belo Inteligente E a mulher não pode ser bela Porque ela é estúpida Isso é coisa que ela fala Tá Esther diz que a mulher se enfeita E se comporta Pra parecer eternamente uma criança E se desperta no homem Seu instinto protetor Ao envelhecer A mulher perde o corpo esguio Sua voz fica estridente E os homens que podem pagar Acabam trocando suas esposas envelhecidas Por uma mais nova Já o homem O homem tem o seu corpo Treinado pelo trabalho Então ele tem o corpo muito mais vigoroso E ele é muito mais inteligente Então ele seria o mais belo Quanto à idade do homem Ela diz assim Nunca aconteceu de uma mulher Preferir um homem pobre De 20 anos Ao rico de 40 Ela vai dizer na verdade Que a mulher não se importa Com a aparência externa do homem Sim com o seu valor Nos trabalhos que ele pode fazer pra ela O homem não sabe que ele é belo Ele apenas sabe Que ele é admirado Por aquilo que serve a mulher Então pela sua valentia Pela sua força e tal Um homem ficaria muito assustado Se a mulher virasse pra ele E dissesse Nossa o seu olho fica tão bonito Nessa luz Ou então Que bela proporção Entre os seus testículos Gente Ela fala isso Não sou eu Admirar o crescimento do cabelo Ou os ombros largos Essas coisas as mulheres não veem Elas vão ver outras coisas Ela vai dizer que o homem é belo Porque ele é intelectual O homem é curioso Pensa É criador Sente Ele é investigativo A mulher não se interessa Por nada além da superfície A curiosidade do homem é universal Não há por princípio Nada que não lhe interesse Eu já falei sobre isso A Esther vai dizer por exemplo Que até as coisas Que são próprias Do trabalho doméstico Por exemplo Comida Roupas e tal Ela diz que quando se inova É o homem que inova É o homem que inova na moda É o homem que inova na culinária Porque os restaurantes Tem os chefes Geralmente não são mulheres E ela vai terminar falando Uma frase terrível A mulher não serve pra nada A Esther vai dizer Que o homem reúne em si mesmo Sem mulher Sem filho Sem nada Todas as características Para uma vida livre Rica E muito melhor Do que se ele procriasse E aí ela até se coloca Numa situação do tipo O que seria o homem Se ele não tivesse que procriar Se ele descobrisse Que ele não precisa procriar E ela fala o seguinte É deprimente ver como homens No seu dia a dia Traem aquilo para o que nasceram Como eles Em vez de explorarem Com seu espírito A sua força A sua prodigiosa energia Novos mundos Com os quais nem ousamos sonhar Em vez de tornarem a vida Infinitamente rica E digna de ser vivida Renunciam a todas Essas enormes possibilidades E ajustam voluntariamente O seu corpo E o seu espírito Aquele modelo mesquinho Que serve para satisfazer As repugnantes necessidades Primitivas Da mulher A Esther vai dizer Sobre a questão Da mulher ficar Se vestindo Se maquiando E tal Ela até chama isso De mascarada Feminina Que Para a mulher O elogio do homem Não serve para nada Tá Enquanto para o homem O elogio da mulher É até um Fator de administração Para a mulher O que importa É o elogio De outra mulher Aí ela vai explicar Porque Quando a mulher Se veste Combina Roupa Com batom Com esmalte Com o cabelo É uma técnica Que é desenvolvida Para que a mulher Se torne sempre Muito misteriosa Que o homem Veja ela Como um ser Complicado Que ele não Entende E tal E aí Ele não Reconhece Essas técnicas Ele não sabe O que é Um esfumado No olho Um batom Que não brilha E sim um batom Mate Ele não entende Quais são as tendências Da última moda E tal Então o elogio Do homem Nem sempre é feito Como a mulher Deseja Mas Se uma mulher Elogia Uma outra mulher Aí você pode saber Que ela vai estar Sentindo nas alturas Quando uma mulher Perde um homem Para ela É como Uma empresa Que perde Uma máquina Ou então Uma empresa Que perde um bom funcionário E ela tem que arrumar outro Essa é uma Uma diferença também Do relacionamento Da mulher com o homem A libido Por exemplo Também é uma coisa diferente Mas eu não vou falar Da libido aqui Eu acho que a Esther Pegou um pouco pesada Em relação a isso Na questão do sexo Eu vou falar um pouco Porque eu consegui aqui Sintetizar Mas ela vai dizer o seguinte Que o sexo É o prazer Que o homem O prazer que o homem Mais tem É o maior prazer do homem E ele sendo o ser Que trabalha Ele poderia viver Totalmente livre da mulher Só que ele tem Esse desejo Ele tem essa necessidade E aí A mulher Sabendo que é Extremamente demandada Ela faz uma oferta Bem controlada Diz Oi Espera um pouquinho Meu amor Vai lá no papai Oi A Esther vai dizer Que como o homem Ama A sua escravidão Ela vai dizer Que até é uma face Da sexualidade dele Ele quer tanto É o prazer Que ele mais tem Então talvez por isso Ele se escravize E se deixe do mar De forma tão fácil Aí ela vai dizer o seguinte Pela lei de mercado Quem exige um serviço Tem que oferecer Algo de igual valor Esther diz Que o homem Elevou A preços de loucura O uso exclusivo Da vagina feminina Então ele faz de tudo É uma coisa assim Impressionante Tem um capítulo aqui Que me interessa bastante Ela começou a falar Sobre orações comercializadas E aí Nesse capítulo Ela vai falar Sobre verdade E mentira Olha que interessante Ela diz assim O valor da mentira Está em poder Repelir tentativas De fiscalização E diminuir Desse modo A luta individual Pela existência Eu acho que eu entendi Um pouco o que ela falou Mas aí Quando ela fala assim Pra alguém ser Entrujado Ou seja Pra alguém ser enganado Essa pessoa precisa Acreditar No valor da verdade Amar a verdade E acreditar Que outra pessoa Também ama Porque aí A pessoa vai poder mentir E a outra vai achar Ela tá falando a verdade Então quem mente Quem tem a liberdade De mentir Está em vantagem Mas na sociedade Já que o homem É o ser que trabalha O homem precisa Amar a verdade Imagina só Se os homens Começassem A mentir uns aos outros Sobre os horários Do trem A quantidade De combustível Num avião O preço De alguma coisa Como que seria O caos Na sociedade Então se os homens Estão na sociedade Construindo as coisas Eles precisam Amar a verdade E eles são Bons nisso Eles acreditam nisso Aí ela fala A mulher Como não trabalha Ela pode mentir Tranquilamente E aí ela tem Essa vantagem Sobre o homem Quando o homem Descobre que a mulher Mentir O que ele pensa Olha Ela é mais fraca Ela é mais sensível Então ela precisa Mentir Para poder Me alcançar De alguma forma Isso aí é uma coisa Isso aí é uma coisa Que ele deixa Para ela fazer E ele lida De uma forma Diferente O homem Só vai mentir Quando tiver Que satisfazer O seu maior desejo Que é o do sexo Então ele Mente para a mulher Mesmo que a ame Para satisfazer O seu desejo sexual E ele prefere Sofrer Todas as Aquelas Confusões Aquelas É Todo aquele Dolorido Arrependimento Ou medo De ser descoberto A confessar A esposa Porque ela pode Devolver No mesmo Na mesma moeda Ela pode devolver A mesma moeda E aí ele não Aguentaria isso Então ele não Confessa Ao contrário Disso A mulher esconde Tudo do homem Menos o seu interesse Ou o interesse De um terceiro Por ela Por quê? Porque aí Quando ela Diz para o homem Que ela está Interessada em outro Mesmo que seja Com outras palavras Ou que o outro Está interessado Nela Ela Diz para o homem O seguinte Olha Tem outro macho Que pode cuidar De mim Que tem interesse Em cuidar De mim Então você Se ajeita Entra nos eixos Porque senão Já tem outro Me esperando Então aí o homem Vai se adequa Amestradamente De novo Aos desejos Dessa mulher Olha o que a Esther Vai falar sobre as crianças Sobre ter filhos Ela diz o seguinte Ninguém tem filho Por mais fofinho Que eles sejam Pelo desejo De ter filho Cada um tem o seu Objetivo com a criança Ela vai dizer Que a mulher Gera a criança Para justificar A sua preguiça Para justificar A sua Condição De doméstica E ela usa a criança Como refém Porque ela sabe Que um dia Ela não vai ter Mais beleza E nem vai ter Mais libido E o homem Também não O que levaria Um homem Que não tem Mais libido A cuidar De uma mulher Ela é mãe Dos meus filhos E o homem Usa Ai E o homem Usa A mesma criança Para justificar A sua Escravidão E dá A escravidão E ao trabalho Que ele faz Que ele odeia Uma aura De responsabilidade De honradez E chama tudo isso De família Chesterton diz o seguinte Louco é o homem Que perdeu tudo Menos a razão E ai Quando eu leio O que a Esther fala Eu sinto isso Que ela é louca Porque ela Perdeu totalmente O limite Do politicamente Correto E ai Ela vai dizer o seguinte Se uma mulher Pudesse Ter Vários filhos De vários homens Diferentes Ela faria com que Todos eles Trabalhassem Para cuidar De cada uma Dessas crianças Para ela Na verdade E isso Realmente acontece E hoje Não é só os homens De cada mulher Você vê uma mulher Com 3, 4 filhos Um de cada homem E ainda tem um Estado Pagando por isso É um ótimo negócio E ela vai justificar Que a mulher Eu chutei a câmera Ela vai justificar Que a mulher Não tem filhos Porque é uma criança Porque se ela amasse Criança Ela pegaria Uma criança Para cuidar Ou seja Ela adotaria Mas não Ela quer a própria E ela vai dizer Mais na frente Também Que isso pode ser Até mesmo um jogo Ela se sente o máximo Porque o homem Entrega para ela Uma célula E ela entrega Para o homem Um ser humano Ela se sente assim A deusa do Olimpo Mas aí ela diz o seguinte É mais fácil Uma mulher Pegar um gato Ou um cachorro E botar dentro de casa Do que pegar Uma criança da África Uma criança no orfanato Uma criança miserável Ela não vai pegar Porque não tem O mesmo apelo Do que um filho biológico Em relação a quantidade De filhos A mulher nunca vai ter Um filho só Muito dificilmente Uma mulher Que pensa desse jeito Vai ter um filho só Porque ela não vai ter Aquela imagem De desamparada Como se ela tivesse Dois ou três E ela vai contar Mais um Ela vai contar Mais um Mais um filho Será que eu vou ter Mais um filho Se essa criança For dar mais prestígio Do que trabalho Aí ela para Se der mais trabalho Do que prestígio Aí ela para Entendeu E ela vai falar Se ela tiver um filho só Ela vai ter que brincar Com a criança E ela não quer Ela vai fazer dois Pelo menos os dois Ficarem brincando juntos No último capítulo Eu tenho 15 minutos Para falar Vamos ver se eu consigo Falar No último capítulo No penúltimo E no último capítulo Ela vai falar Sobre a mulher emancipada E no último capítulo Sobre o que é o amor A Esté vai terminar Esse livro Extrapolando Todos os limites Do politicamente correto Todos, 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 todos Quem é você? Nenê E quem sou eu? Mamãe Mamãe mora no seu coração? Mamãe A mamãe grava aqui? É O Benjamin me interrompeu Eu vou tentar continuar Mas no penúltimo capítulo No capítulo Emancipação Da mulher Mulher emancipada Na verdade Ela vai dizer o seguinte Que a mulher Para agir como homem Ou parecido com o homem Tem alguns motivos Ela vai falar Cinco motivos Ela vai dizer Ou a mulher é casada Com um falhado Um homem não ganha o suficiente Para o que ela precisa O que ela deseja Ela não tem filhos biológicos Para usar como refém Então o homem Deixa de alimentá-la Ela é feia Ela é emancipada Ou ela de fato Se interessa por uma carreira E abre mão De adestrar um homem Aí ela vai dizer Que os dois primeiros motivos São muito óbvios É uma questão de necessidade E ela vai se deter um pouco Na questão da mulher feia A mulher feia Quando ela é nova Ela segue aquele roteiro De abrir mão de tudo De abrir mão da sua inteligência Não desenvolve Nenhuma intelectualidade De profundidade Mas ela vai percebendo Com a velhice De que ela não tem Esse artifício Então ela vai Começar a se desenvolver Ela vai começar A procurar Se colocar No mercado de trabalho Para se sustentar E ela faz isso Pelo mesmo motivo Que o homem Ninguém vai fazer por ela Mas é diferente do homem Porque o homem Que trabalha Trabalha para sustentar a si A mulher e aos filhos Muito dificilmente Uma mulher vai trabalhar De fato Para sustentar Um homem mais novo E os filhos Ela vai na verdade Trabalhar por si mesma Para si mesma E essa mulher feia Ela serve para a mulher casada E bonita De duas formas A primeira É que ela pode Apontar para essa mulher E dizer Olha marido Nós mulheres Somos capazes Tá E a gente Só não está fazendo Eu não estou fazendo Nada Porque Eu estou abrindo mão Por você A segunda forma Que essa mulher feia Vai servir Para a mulher casada É que ela vai É que ela vai Apontar Para a mulher feia E vai dizer Olha só O trabalho embrutece O trabalho Em feia E o homem Vai fazer o que? Preferir A cabeça oca Na cama E Se ele precisar Conversar com alguém Mais inteligente Ele vai procurar Um homem Essa mulher feia No mercado de trabalho Vai estar sempre Falando de sua feminilidade Ela vai estar sempre Apontando para aspectos Femininos E dizendo Quanto é difícil Para ela ser mulher No seu cargo A gente vê isso O tempo todo Na televisão Então a Esther vai falar Toda vez que essa mulher Aparecer na mídia Ela vai dizer O quanto é ser Quanto é difícil Ser trabalhadora E a Esther vai dizer Olha Essa mulher Por mais que ela seja Assim estranha Ela merece mais respeito Do que a mulher Exploradora Mas nem tanto Porque a fealdade Não é um mérito pessoal É uma coisa que aconteceu Com ela Depois ela vai falar Da mulher emancipada Que é aquela mulher Que tem filho Tem marido Mas ela diz Que ela não consegue Viver sem o trabalho Ela gosta Além do serviço Da casa Ela gosta De trabalhar Ela gosta De estar no meio público Suas profissões São sempre aquelas Que são vistas Então editoras De revista Secretárias Alguma coisa Relacionada a moda Casamento Maquiagem Esse tipo de coisa E ela é muito ruim Para o marido Porque o marido Que está sempre acostumado A ser mais rentável Vai sempre olhar Para sua esposa E vai ter que lutar Muito para subir Então Ele vai estar infeliz Ele vai ver Cada contato Que essa mulher Faz com outros homens Como um risco Então ele vai viver Aterrorizado Enciumado E sempre com aquela Sensação de que Essa mulher não precisa Mais de mim E quanto mais Essa mulher ganha Mais esse homem Precisa lutar E quanto mais Ela ganha Mais ela Maltrata esse cara Só que essa mulher Vai trabalhar Sentindo que tem Alguém por ela Então ela trabalha Tranquila Mesmo que o trabalho Dela seja Sem nenhuma responsabilidade Ela vai se sentir Super responsável Super bem Sucedida Sabendo que ela Pode parar de trabalhar A qualquer hora É muito confortável Os filhos da emancipada Também sofrem Ela vai ter os filhos Porque ela precisa Dos reféns dela Só que ela Ela não gosta De brincar com esses filhos Ela prefere o trabalho No escritório Então ela vai pegar Aquelas donas de casa Que ela rechaça Vai colocar os filhos Na mão dela Ou então vai colocar Numa creche Entendeu? E não vai colocar A mão na casa Quase nunca E ainda vai fazer o que? Colocar o homem Para trabalhar em casa Que ela vai dizer Olha a gente divide Aqui as tarefas Porque eu também Trabalho fora Então o homem Ainda vai ter Que mexer com a casa O último capítulo Desse livro É bonito Ela vai falar Sobre o amor O que é o amor Para o homem O que é o amor Para a mulher Ela vai dizer o seguinte Que o amor É diferente Para os homens Para as mulheres Para as mulheres O amor significa Poder Para os homens Submissão É uma junção Que faz muito sentido Quanto mais a mulher Ama Mais proveito Ela tira Quanto mais passiva É a mulher Mais proveito Ela tira do homem E o homem Quanto mais ama Mais se submete Então ela tem proveito E o homem tem prejuízo Quando ama Quanto mais tempo O homem trabalha Menos a mulher Precisa lidar Com esse homem E se ele a deseja E a procura Mais exigente Ela se torna A Esther vai dizer No final Só as mulheres Poderiam romper Esse círculo infernal De amestração E exploração Do homem Não farão porém Não existe qualquer Motivo racional Para que o façam Não há nada A esperar Dos seus sentimentos As mulheres São frias E não tem Qualquer compaixão O mundo continuará Pois a mergulhar Nesse vazio Nessa barbárie E esses sonhadores Maravilhosos Nunca acordarão Dos seus sonhos É um final Maravilhoso Para esse livro E eu sinto Que esse final Mostra o quanto Que a Esther Queria de fato Defender os homens E desmascarar As feministas Com quem ela lidava Naquela época Esse é o fim Da minha resenha Eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham se divertido Se assustado Porque esse livro É cheio de sensações Eu quero ler de novo Outra coisa Eu quero indicar Para vocês Para assistir A entrevista Que ela dá Que é muito Muito interessante E assim que eu conseguir Ler qualquer outro livro Da Esther Eu vou voltar aqui E vocês vão ouvir Muito falar da Esther Porque eu acredito Que todos os livros Que eu ler Sobre feminismo Vai me levar Para o livro Da Esther Villar E se inscreve Curte Esse vídeo Chame seus amigos Para assistir Chame seus amigos homens Porque todos os homens Adoram esse livro Tá? Eu espero que vocês Conversem bastante Comigo aqui Pelos comentários Tá? Vamos passar 2019 Lendo Um beijo E até mais Já Já